Ei, Tecker! Imagine um mundo onde você pode participar de reuniões e aulas online através de uma plataforma onde é possível você navegar entre os temas, é possível você interagir com o cenário e ainda não perder nada de importante. Pois é, essa plataforma existe e você vai conhecer agora! Fala, Tecker! Hoje eu vou te apresentar o Pluto Vídeo, que é uma plataforma para você fazer reuniões e aulas online onde o mundo é 3D, onde você entra com a sua conta, navega ali naquele cenário, naquelas ilustrações 3D, escolhe uma sala para entrar e lá dentro você vai ter a interação com outros participantes, porque você consegue criar mundos privados, onde você chama as pessoas e essas pessoas entram lá para você bater papo. O bacana do Pluto Vídeo é que ele é interativo, então você consegue ver a webcam ali de quem está participando da reunião com você, mas também consegue interagir com o cenário. Lembra do Second Life? É bem antigo aí, mas eu acho que deve ter gente que ainda lembra do Second Life. É como se fosse lá dentro, só que tudo roda direto no navegador. E o legal é que você pode utilizar o Pluto Vídeo gratuitamente, sem gastar nada. E lembrando, o link para a plataforma está aí embaixo na descrição, então você pode acessar e se você achar legal, deixa também um comentário. Quem sabe a gente marca aí uma reunião no mundo 3D para bater um papo. Vamos lá, vamos fazer um Bunker Tecker virtual. Então, clica no link e fica aqui comigo até o fim, que tem um monte de coisa legal para eu mostrar para vocês. Esse aqui é o site do Pluto Vídeo, é a plataforma onde você acessa para poder ter acesso aos mundos virtuais. Legal que aqui você cai numa página simples, onde ele te fala o que você pode fazer, que é basicamente explorar o mundo virtual, criar e hospedar ali uma reunião, uma festa, ou até mesmo uma aula, um meetup, enfim, você consegue fazer várias coisas online com várias pessoas ali ao mesmo tempo. E aí tem também esse chat virtual espacial, que são essas pessoas aqui, olha, ele até te dá um exemplo de como você pode visualizar as pessoas que estão participando ali da reunião, da aula online com você dentro do Pluto Vídeo. E tem também aqui umas telinhas, algumas imagens mostrando como funciona. E aqui é super tranquilo, para você acessar o mundo virtual, você tem um botãozinho aqui, onde você vai para uma tela, onde você precisa fazer o login com uma conta Google. Então é só clicar no botão de login e você já cai dentro da primeira tela, ou do primeiro mundo virtual, que é basicamente um museu. Eu estou com a minha webcam aqui toda torta, mas eu estou aqui, hein? Olá, tudo bem? É, porque ela está no outro monitor, então ela está meio torta. Mas eu estou aqui, né? Então eu estou ao mesmo tempo nas duas telas, ainda bem que não deu nenhum bug, não deu um pau aí, porque duas câmeras ligadas ao mesmo tempo, né? Duas câmeras ligadas ao mesmo tempo. Então às vezes pode acontecer alguma coisa. E para andar aqui no mundo virtual, você vai usar o ASDW, que é como se você estivesse jogando aí no seu PC. Daí você consegue ir para lá, consegue ir para cá. O mouse você tem uma visão da câmera, como se fosse você. E aí você pode andar aqui dentro e olha só que legal. Tem alguns quadros aqui, alguns quadros são interativos, então você clica para ver algum vídeo. E tem também os mundos virtuais, que são como se fosse as suas salas de reunião. Então você cria uma sala, você pode ter uma sala privada, né? Nessa aqui eu não consigo acessar, ó, eu venho aqui e não faço nada. Mas aqui que está azul, eu posso entrar. Então eu vou lá para uma sala Áustria. Então eu vou lá para a Áustria. Entrei, ele vai carregar este novo mundo. E olha só, agora eu posso navegar aqui dentro. Lógico que este aqui é bem chatinho, né? Deixa eu pegar um outro que é um, tipo uma praia, que é este aqui das Maldívias. Olha só que legal, você pode criar um mundo 3D, um mundo totalmente personalizado. Várias pessoas podem acessar aqui, podem interagir ao mesmo tempo. Você tem um chat, de repente você pode mandar uma mensagem para alguém que você quer. Você tem o perfil, né, das pessoas que estão ali dentro do mundo virtual. Você também tem aqui algumas dicas de como utilizar o Pluto e além de outras informações de como entrar em contato com os responsáveis pela plataforma. E o legal é que você pode navegar por aqui também, tá vendo? Então você tem alguns controles aqui que você pode utilizar. Vamos para algum outro mundo só para você ver como é legal. Deixa eu fechar aqui o meu perfil. Vamos para este outro aqui. Opa, na Áustria a gente já entrou, né? Deixa eu escolher o outro mundo aqui. Volta, volta, volta. Vamos pegar este último aqui. Vamos lá. Vamos lá. Carregando o mundo. E está aqui, olha. Só que bacana, cara. É muito legal isso. É muito... Eu fiquei outro dia navegando aqui sozinho nesses mundos que eu achei muito divertido. E daí você, ó, aqui dentro do museu, você tem alguns outros locais, né? Outras coisas para você fazer também. Então vamos pegar este aqui, ó. O Burning Man. Vamos pegar este aqui e vamos ver que mundo maluco é este. Este eu não lembro se eu acessei. Mas vamos ver. Olha só. Dá para você fazer uma rave aí, uma festa. Tem até os neonzinhos aqui. Então este aqui é o Pluto Video. É um mundo bem legal, um mundo 3D ali, imersivo. Olha só. Tem até uma festa mesmo. Tem uma rave rodando aqui, ó. Está até saindo na caixinha. Deixa eu desligar a caixinha aqui para não ficar muito barulho. Olha só que legal, cara. Você fica aqui de repente, ó. Você não pode sair de casa, mas pode ir em uma rave virtual. É triste? É triste. Mas que é legal, é legal. Muito legal, né, Tecker? Já pensou participar de reuniões e aulas online no mundo 3D, onde você consegue interagir com as pessoas e também com os cenários? É sensacional. A parte de festas virtuais é esquisito, mas também é muito interessante e ninguém pode negar. Se você gosta do TechZoom, se você gostou deste conteúdo, não esqueça de deixar um comentário, porque isso ajuda demais o vídeo a ganhar tração aqui no YouTube. E se você ainda não é um Tecker, não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber todas as notificações. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! É só ligar o microfone, o gravador, a câmera e bauru inteira passa aqui na frente do Bunker Tecker. Mota o caminhão, trator, tudo. Mota, mota, mota. Parem de passar na rua, meus caros amigos. Direto do Bunker Tecker. Mota de novo. Mota de novo.